Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou brasileiro, eu acabo de voltar ao Brasil da Colômbia, de uma experiência de imersão estudando espanhol em Cartagena, na Escola Nova Lengua. Eu gostaria aqui, bem brevemente, de compartilhar um pouquinho de como foi minha experiência com vocês. Eu fui para lá com o objetivo de aprender a melhorar meu espanhol, de melhorar minha fluência, e nesse sentido superou bastante minhas expectativas. As aulas na escola são muito boas, os professores são super atenciosos, super capacitados e a estrutura da escola é muito boa também. Todos os dias tem aula quatro horas por dia, então é um curso intensivo e com bastante oportunidade de praticar bastante e de aprender muito. Além das aulas de espanhol em si, a escola oferece atividades culturais na parte da tarde, com várias atividades diferentes. Tem aula de dança, dança de salsa, outros tipos de dança também. Tem aula para aprender a cozinhar, fazer pratos típicos locais ali de Cartagena e da Colômbia. Tem tours gastronômicos, tours para visitar lugares históricos ali na cidade. Enfim, todos os dias tem atividades culturais diversas, que são super legais também, e que também são oportunidades de praticar o espanhol e, além disso, conhecer a história e a cultura local. Uma coisa que também é bem interessante, que eu gostei bastante, é que a escola oferece oportunidade de ficar hospedado com uma família local. Eu tenho parceria com várias famílias e eu optei por essa opção. Fiquei com uma família super bacana, que me recebeu super bem e eu super recomendo essa possibilidade de ficar hospedado com uma família local, porque é uma chance de se aprofundar ainda mais na cultura, de conhecer pessoas de lá. e enfim, é bem enriquecedor essa experiência. Outra coisa que é muito incrível é que a escola tem uma diversidade incrível. Tem gente de vários países estudando e aprendendo espanhol, então é uma chance também de conhecer pessoas de diversas partes do mundo. Para mim foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora e além, claro, de eu ter melhorado bastante o espanhol e ter aprendido muito. Então, se alguém estiver refletindo sobre a possibilidade de estudar, de ir para lá para aprender espanhol, eu super recomendo. E gostaria de concluir esse vídeo expressando minha gratidão à Escola Nova Lengua por essa oportunidade. Obrigado e até a próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Tchau, tchau.